A Federação dos Empregados do Comércio esteve reunida em São Paulo, capital, com a Federação do Comércio para discutirem o reajuste salarial dos trabalhadores, tendo em vista que a data base da categoria vence em setembro. De acordo com o presidente do Sindicato dos Comerciários, Ney Pellegrini, a priori foi acordado que o reajuste seria o índice da inflação acumulada nos últimos 12 meses. O índice ainda não foi divulgado, pois ainda falta somar julho e agosto no acumulado do ano. Muito bem, tivemos algumas reuniões em São Paulo, já desde abril, negociando a Federação dos Empregados no Comércio, junto com a Federação Patronal do Comércio também em São Paulo, e chegamos à conclusão na sexta-feira passada do índice de reajuste salarial dos comerciários do Estado de São Paulo. Nós não temos ainda esse índice, porque não saíram os índices de julho e agosto, a data base nossa é 1º de setembro, e assim que saíram esses índices de agosto e de julho, nós vamos incorporar no salário 1º de setembro. Isso é o que ficou definido nas reuniões das duas federações, regulamentando a questão do reajuste salarial do Estado de São Paulo. Ainda de acordo com o Pelegrini, faltam alguns itens da pauta para serem negociados com os em comércio, como cláusulas trabalhistas, tiquete e refeição e acordos em relação aos horários de trabalho. Agora, o restante das cláusulas sociais que nós vamos ter para negociar aqui em Matão, nós vamos sentar com o Toninho Janine, que é presidente do Sindicato de Comércio Varejista aqui da cidade de Matão, para definir essa questão das cláusulas sociais. Nós temos várias cláusulas para se discutir, como é a questão de horário de funcionamento do trabalho, tique e alimentação, cesta básica, tem várias coisas para se discutir, que nós vamos negociar essa questão em Matão a nível municipal. Nós temos que ver o que é melhor aqui para a base da cidade de Matão e vamos discutir com o Toninho. O presidente do Sindicato de Comércio, Toninho Janine, comentou sobre a Assembleia em São Paulo e disse que agora as negociações deverão acontecer na esfera municipal e que acredita que não haverão grandes turbulências. Bom, nós estamos já negociando através da federação já há algum tempo, desde o final do ano passado que a gente já vem conversando, um ano complicado, uma situação econômica, política, meio complicado e a gente está preocupado com isso, então nós adiantamos a negociação. Mas, assim, em termos estadual, ainda está todo mundo conversando como Matão. O presidente do Sindicato de Comércio, Toninho Janine, ainda faz um convite a todos os comerciantes para participarem da Assembleia, que acontece no próximo dia 15. Matão, nós vamos marcar agora para o dia 15 a nossa Assembleia, já estamos convidando todos os comerciantes para participar, tanto da questão salarial e também dos horários dos feriados do ano de 2017. É muito importante você, comerciante, empresário, participar, para depois não sair falando que é só meia dúzia que resolve, que é pela falta da sua presença na Assembleia que, às vezes, não fica de acordo com o que você esperava. Então, você, independente da sua intenção, da sua ideia, é muito importante você participar para depois não ficar só lamentando e reclamando de uma coisa que você não fez. Então, é muito importante, dia 15, repito, vai ser na segunda-feira, à noite, para todo mundo poder participar. E, dentro dessa situação, o Sindicato de Comércio sempre põe na balança os dois lados, para a gente também não ter problema, ser prejudicado e também não prejudicar a outra parte, porque a gente acha que nós temos que andar juntos, porque somando as duas partes é que a gente se insere numa economia, num país, numa comunidade e em Matão, principalmente. Então, a gente pretende ter uma negociação basicamente tranquila dentro do cenário, a gente vem conversando para isso e que vem atender ambas as categorias, ambos os lados.